No Mãos à Obra desta semana, vamos fazer uma bricolage. Eu quero fazer a cabeceira de cama da Fátima. Uma coisa especial, uma coisa fertilizada, feita só para ela. Excelente! Fui ao Juan Merlain e trouxe esta placa de contraplacado marítimo com as medidas que eu queria. E lá em casa é exatamente a mesma coisa. É só medirem a cama, neste caso vai ter 1,60m, e eu, como não queria que a cabeceira fosse até ao chá, coloquei só com 55, porque ela vai ficar suspensa, aplicada na parede. Eu vou ver uma distância entre a cabeceira e o sommelier. Depois é escolhermos o tecido que quisermos, e em casa também é escolher o tecido que mais gostarem, e para fazer a cabeceira, seja neutro, seja com padrão. Neste caso eu escolhi este, gosta? É tipo um bukelezinho branco, vai ficar giro. Só que não podemos colocar este tecido diretamente na tábua. Precisamos assim do fofinho, não é? Para isso temos o dracalon. Vamos colocar o dracalon antes, que vai ficar entre o tecido e a nossa placa de madeira. Muito bom! E de resto é muito simples, não é? É estes agravos que toda a gente conhece, que existem no Le Roi Merlin, que podemos com facilidade encontrá-los, para podermos fazer a fixação, que é uma coisa muito artesanal, muito manual, à cabeceira de cabo. e eu encontrei esta lata ali ao fundo, e achei que era exatamente o formato ideal para eu transformar a minha cabeceira, que agora é reta e linha, com os cantos direitinhos, com os cantos arredondados. Vai ficar mais orgânica, vai ficar mais bonita. E repare bem, nós pomos a lata, olha aí, olha uma curvinha tão bonita. Ah, já percebi. Então é só arriscar. Eu vou fazer já, olha. Pronto. Quer para a gente ver? É fazer isso os quatro cantos. Vamos à obra. Vamos à obra. Os cantos são a parte mais complicada, é uma questão de ter muito jeitinho indo, fazendo estas pequenas pregas, de maneira a que fique bonito, e que se note o nosso efeito de redondo. Então vou agrafar, já está bom assim, não está? É, se o ponhas mal, isso agora agrafa. Bom, já temos a placa toda ferrada com o Dracalon. Este foi o efeito que a gente quer, e que a Rita pretende, não é? Agora é só pôr o tecido que é para a gente fazer o resto. Bom, agora chegou a parte mais difícil para que os cantos ficarem perfeitos, que é esticar o perno. Há várias técnicas para fazer isto, mas vamos fazer a técnica que a Rita escolheu. que é fazer as pregas, não é? Exatamente. Temos que esticar a parte do meio, e depois fechamos com duas pregas. Bora. agora. Ó Sr. Carlos, olha que eu estou a gostar muito desta nossa improvisação. Ó Rita. Este acabamentozinho. Isto é espetacular. Isto é uma fita que parece tecido, tem muita resistência. se você não pode agarrar também encontra isto, e eu digo assim, mas é a gente em vez de fazer bainhas e agrafos disto tudo, o que é que eu vou fazer? Então vou tapar os agrafos. E a costura... Cofita. 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 Cofcada. Um, dois, três. Tcharam. Espectacular. Cofita.